Olá meus amigos, estou aqui novamente para dar uma dica para vocês, comer é muito legal, não é? Quem não gosta de comer uma comidinha gostosa, ainda saudável? Isso é possível! Vou ensinar para vocês a fazer uma panqueca, uma panqueca totalmente diferente, super saudável, gostosa, além de ser gostosa, ela é excelente para quem está fazendo regime e muito fácil. Olha, você vai pegar aí, duas xícaras que eu tenho aqui, de farinha de tapioca, duas xícaras de farinha de tapioca, vou colocar aqui, dois ovos, deixa eu colocar aqui, dois ovos. Ovo a caipira, lá do sítio, viu gente? Diz que ela é vermelhinha assim, ovo a caipira é sempre melhor, né? Dois ovos, eu vou pegar quatro colheres de sopa de leite de coco, paciente de garrafinha mesmo, ó, quatro colheres de sopa, deixa aí, ó, uma, duas, três, quatro, tá? Vou colocar aqui atrás, tirar essas coisinhas daqui, tamalentada, e vou pegar, ó, uma colherinha, deixa eu escolher aqui, uma colherinha de café, de sal, tá? Nem ela muito cheia, tá? Assim, bem pouquinho mesmo, ó. Sal faz muito mal, né? Então, nós vamos bater com isso aqui, ó, misturar bem, ó, vai ficar uma massa. Ó, fica quase um trem, ó, bate bem mesmo, se você não tiver, como bater na sua casa, pode usar com garfo também, tá? Ó, vai ficar assim, ó, ó, rapidinho, tá? Se você quiser, sobrou, se não quiser fazer na hora, pode guardar pro dia seguinte na geladeira, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar minha frigideira aqui, ó, no fogão, vou pegar meia concha, tá? Pra essa frigideira pequena, pra ser uma frigideira grande, você pode colocar até uma concha, mas aqui eu vou colocar, ó, tem que ser aquela quantidade, você vai cobrir toda a sua frigideira aí, ó, tá? Aí já tá começando rapidinho, aí já vai ficando as panquequinhas, ó, aí você vai virar isso aqui, ó, rapidinho, gente, olha, como é rápido, opa, ó, assou, que é muito rápido, né? Já tem até algumas assadas ali, ó, tá? Então, deixa eu desligar meu fogo aqui, opa, meu fogo aqui pra cá, assim, ó, então vou colocar aqui, ó, porque eu já tenho algumas prontas, ó, tá? E agora, vou ensinar você a fazer um recheio muito gostoso e muito saudável. Você vai pegar 250 gramas de ricota, eu já deixei amassadinha aqui a ricota, ó, tem 250 gramas aqui, ó, tá? Se você achar que é muito, quiser fazer só a metade, você pode cortar e congelar a outra metade. Eu vou colocar aqui duas colheres de sopa de azeite, sempre um azeite extra-virgin de boa qualidade, tá? Eu tenho aqui, ó, salsinha e cebolinha, mas se você quiser fazer hortelã picadinho, também fica uma delícia, tá? Eu vou usar aqui uma colherinha também de sal, ó, uma colherinha de chá e sal, ó, essa metidinha aqui, ó, vou misturar isso aqui, ó, pra ele ficar bem cremoso mesmo, eu vou usar, sabe aquele iogurte, é, natural, aquele branco sem nada? Eu vou usar com um pote, ó, tirar bem aqui, vou tentar bem mesmo, né? Vou jogar porque fica mais fácil. Ó, aí vou misturar aqui, ó, pra virar um patê. Gente, além de ficar barato isso aqui, fica maravilhoso, fica uma delícia, até pra comer com um pãozinho integral, aí quem tá fazendo regime, entendeu? Ó, põe na geladeira, aguenta ficar aqui numa boa durante três dias, tá? Ó, não dá pra consumir depois de três dias. Isso aqui é uma quantidade pra três dias, ó. Olha só esse patê. Ó. Aqui eu tenho minhas massinhas, né, que eu já fiz lá, ó. Então eu vou pegar aqui a massinha. Vou fazer aqui, assim, uma quantidade boa, sem miséria, né? Ó. E vou fechar minhas panquequinhas. Ó. Essa é a salgada, ó. Né? Se você quer fazer uma panqueca doce também, você pode fazer. Aqui eu tenho um doce, que ele é feito de casca de maracujá, com batata yacon. Vocês podem procurar nos meus vídeos aí, que tem a receita, tá? É só pegar a casca do maracujá, bater com a batata yacon e feito com adoçante, tá? Então eu vou pegar aqui também, ó. A massinha, que já tá aqui, fácil, né? Vou pegar aqui uma colher, um garfo mesmo, e vou pôr o docinho aqui, ó. Isso aqui não tem açúcar, tá? Mas se você quiser fazer na sua casa, com açúcar, é opcional, tá? Mas eu acho que a gente tem que começar a tirar o açúcar da nossa alimentação, né? Ó. Como eu não sou de ferro, né? Primeiro eu vou experimentar, pego esse garfo aqui, ó. Vou experimentar essa aqui de ricota. Quer ver como é que ela fica? Ela parece, gente, ter um saborzinho de pão de queijo. Olha como é que ela fica, ó. Então, um saborzinho de pão de queijo. Faça. Vale a pena, viu? Mas vale muito a pena mesmo. Agora, vou experimentar a doce. Se você quiser fazer também esse recheio, ah, não tem doce desse aqui, se pega uma banana, corta ela bem fininha, tá? Põe numa panela, um pouquinho só, de preferência, com óleo de coco, dá uma fritadinha na banana. Depois, se você tiver na sua casa, ou mel, ou se não, um pouquinho de açúcar mascavo, joga lá em cima, e você pode usar o recheiozinho desse também, tá? Com banana. Olha só isso aqui, ó. Olha, gente. Hum! É maravilhoso. Maravilhoso é coco. É uma delícia. Tá? Faça essa receita, além de ser saudável, barata, e muito rapidinho, se pode fazer. Vai receber alguém em casa? Quer oferecer uma coisa saudável? Uma coisa saudável para você e para a sua família? Tá aí a nossa dica, tá? Espero que vocês tenham gostado, e até a nossa próxima dica. Tchau, tchau. Tchau, tchau.